Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal 123Fernando. Hoje eu vou mostrar esse kit de esguicho, mangueira e bomba, muito bacana, que foi indicado pelo Fábio. O Fábio é um inscrito do canal e ele recomendou, olha aí Fernando, que legal seria fazer um teste. Valeu Fábio, a gente comprou, eu comprei pelo link que ele indicou na Amazon por R$ 179, mas nós encontramos depois também no Mercado Livre por R$ 134,99. Vou deixar os links fixados no primeiro comentário desse vídeo. Esse é o conjunto da bomba hidráulica, mais o motor elétrico, tudo muito bem feitinho, tem o conector 12V, ela trabalha com 8A, 100W, 8L por minuto ou 480L por hora e uma pressão de 0,9MPa, aproximadamente 130PSI. Aí nós temos o filtro, é o pescador, o cabo que você vai conectar lá no acendedor do seu carro, 12V, e a outra ponta para conectar na motobomba. Tudo muito bem feito, cabo de qualidade, vem aí um bocalzinho de engate rápido, já no diâmetro correto para essa bomba, um manualzinho de instruções com alguns detalhes, não tem nada demais, tá pessoal? Então eu acabei nem detalhando isso porque é muito simples. Aí uma outra bomba que eu comprei é do mesmo esquema, só que ela vem mais simples e ela promete uma vazão ainda maior, de 800L por hora e é bem pequenininha e diz que é ultra silenciosa, também de 12V. Comprei também alguns filtros que eu estava precisando, acabei comprando 5 que compensava mais por causa do frete. Vou falar um pouco mais adiante, também deixei nos links aí fixados no primeiro comentário. Muito útil, pode salvar seu equipamento. Agora começar a fazer uns testes aí, eu peguei a EcoFlow porque ela tem também a tomada, né? Uma saída 12V, igual a dos carros, tá? Então graças a EcoFlow ficou prático para eu poder testar perto da piscina aí para vocês. Aí eu ligo o interruptor para poder ligar ali na bomba, dá para vocês ouvirem o ruído, vou ligar já já. Ela faz um barulho, mas é um barulho bem baixo, viu pessoal? Nem se compara com uma lavadora de alta pressão. Olha lá, começou a sair água já. É um jatinho fino, estava fazendo os primeiros testes, olha aí. Vai longe o danado, viu? Claro, já deu para vocês verem. A vazão é baixa. A dúvida é, dá para lavar um carro, uma moto, alguma coisa assim desse tipo? Olha só, pressão ela tem. Olha só. Me empolgou esse jato fininho. É realmente impressionante, com uma bombinha tão pequena dessa. Tem o leque também, dá para você pulverizar plantas, fazer aquele leque tipo chuveiro. Chuveiro não, né? É vaporizado. Daí um pouco mais grosso. O vídeo distorce um pouco, porque ele fica mais contínuo. No vídeo, agora já mudou a imagem, tá vendo? Conforme os frames da câmera, aí ela sai, parece que granulada. Mas ao vivo não é assim não. É um jato direto. Olha, me surpreende. E economiza muita água. Eu resolvi fazer um teste com esse esguicho que eu tenho da VAP. Falei, será que dá certo? Será que vai ter uma vazão, uma pressão? Vamos ver como é que fica. Olha aí como é que fica o esguicho sem esguicho, na verdade, né? Só o engate rápido ali. Olha, olha, o que deu para perceber aí, pessoal? Tivemos uma queda na pressão, só que um aumento da vazão. Aí depende da sua intenção. Você pode preferir o gatilho que acompanha ou preferir um outro tipo de gatilho. Eu testei aquele da Tramontina, não dá certo não, porque fica muita vazão e pouca pressão. Então, já nesse da VAP, foi legal de usar também. Aumenta a vazão, mas cai a pressão. Até então, eu estava achando que dá para usar, mas mais ou menos. Daqui a pouco vocês vão ver. Quis fazer aí um teste de vazão, para ter ideia, porque ela declara 8 litros por minuto, mas é claro, é sem a mangueira, sem o redutor, né? Agora, quando a gente conecta a mangueira, o engate rápido e o esguicho, não vai ter 8 litros por minuto em lugar nenhum. Então, eu vou fazer o teste aí no balde, cronometrando 1 minuto com o gatilho ligado. Para saber qual é a vazão durante o uso, né? Você está lá lavando o carro, quantos litros de água você vai precisar. E o jatinho fino tem pressão, viu, pessoal? Dá para tirar uns barros aí no carro, viu? Lógico que demora, porque não tem muita vazão, mas dá para tirar sim. Cronometrando, então, 1 minuto. Aí está em tempo real. Agora, eu vou acelerar duas vezes a velocidade, para ir mais rápido aqui no vídeo. O gatilho tem aquela trava também, para você deixar ele acionado. E para você destravar, você tem que puxar a alcinha de metal com a mão. 40 segundos. É muito econômico, economiza muita água. 1 minuto e nós tivemos aproximadamente 2 litros. Está um pouco desnivelado o balde, ó. Mas deu mais ou menos aí 1 litro e 800, o que vai corresponder a 109 litros por hora. Usando todo o sistema original. Aí eu estou fazendo um teste para ver sem o gatilho. Então, a gente já vai ter uma vazão um pouco maior. Essa mangueira que acompanha, ela é bem flexível. Ela tem uma textura muito interessante, tá? Ela não dobra, não torce. Eu achei bem bacana. O engate rápido é padrão também. A saída é padrão, né? A entrada não, porque a bitola da mangueira é mais fina do que as nossas de meia polegada. 44, 46 segundos. Está acelerada em duas vezes. E nós vamos ter aí, ó, com 1 minuto. Ah, e eu cortei a imagem. Eu cheguei a deixar ela 15 minutos ligada direta para ver se ia dar algum problema. Problema algum, pessoal. Ah, danadinha até que tem pressão, viu? Então, nós tivemos aí quase 3 litros, em torno de 180 litros por hora, sem o gatilho. Vou testar agora essa mangueira espiral da nova forma. Ela já tem uma bitola um pouco maior. Aí eu falei, será que vai funcionar e vai ficar melhor do que a original? Vamos ver. Demora um pouco, tirando o ar da mangueira. Ó, bacana, hein? Parece que tem mais vazão. Gostei. Gatilho da VAP. Ó. Deu para perceber que a impressão que dá é que está melhor. Mas, na verdade, é aquela coisa. Com esse gatilho da VAP, a gente tem mais vazão e menor pressão. Mas a mangueira fez diferença, viu? Fez diferença. E com o gatilho original e a mangueira da nova forma? Ficou interessante. Olha só. Eu não sei dizer se foi a vazão, a pressão, mas eu acho que teve um pouco mais de vazão. Ó que jatinho bacana para pulverizar. E ó como vai longe o danado, pessoal. Ó lá. Chegou no muro. Muito legal. Muito legal mesmo. É impressionante, né? Eu não esperava. Eu achava que ia ser uma porcaria. Aquelas enganações, sabe? Que você compra. Esse produto não veio da China. Ele é chinês, né? Mas já foi pela Amazon. Já está no depósito do Brasil, assim como do Mercado Livre. Mas eu pensei que seria mais uma enganação. Se bem que lá na avaliação, tanto do Mercado Livre quanto da Amazon, eles estão com 4.7 estrelas. É quase 5 estrelas. O pessoal gosta bastante. Principalmente quem tem esse tipo de necessidade. Agora a espiral com o esguicho da VAP. Olha como tem uma vazão maior. Os frames aí da câmera ficam, né? Parece que está tudo gotejado ali. Mas isso é o efeito da câmera. Mas bem interessante também. Só que aí a vazão aumenta, perde um pouco da pressão. E com isso gasta mais água do balde, né? Porque tem que ser mais rápido na limpeza. Completando um minuto, nós tivemos aí, então, 3 litros e 600 litros, aproximadamente. 216 litros por hora. Agora eu vou ligar direto na tomada da moto. Primeiro com o kit original, mangueira e esguicho que acompanha a bomba. Aplicar uma espuma com a Snow Fun. Balde com 12 litros e meio de água. Ligar a bomba. Ligar a bomba. Olha. Enche a água bem melhor do que eu imaginava, viu? Bem melhor. E não gasta quase nada de água. Olha o balde lá. É bem devagar que vai baixando o nível. Vamos ver agora com o outro kit que eu tenho, se dá a diferença. Menor pressão, mas maior vazão. Entra o ar agora na mangueira. Ah, o pescador, ó. Esse pescador faltava ter um peso lá dentro, para que ele fique no fundo. Tem que adaptar um peso. Olha, a vazão aqui é maior, mas o esguicho original é melhor, viu? Agora eu vou utilizar essa mangueira, que tem bitola maior, com esguicho original. Ah, essa é a melhor combinação. É a melhor combinação. Saiu de novo do nível d'água. Dá para lavar, pessoal? Tranquilamente. Tranquilamente, ó. Muito bom. Para quem não tem mangueira, torneira, né? Tudo ali perto, por exemplo, quem mora em condomínio. Ou quem está no meio do mato, no sítio. Quem faz motocross, quer lavar antes de colocar na caminhonete. Ou se quebra um galho. E olha só, pessoal. Você pode adaptar em algum balde, né? Aqui eu peguei um balde da lavadora de alta pressão, aquela VAP EcoSmart 2200. Tem review no canal também. Eu acabei colando com cola quente. Pode ser com cola bicomponente, tipo Araldite. Até com fita dupla face de qualidade. Enfim, existem soluções que você pode adaptar. E você fica com o seu kit, ó. Prontinho. Tudo aqui dentro. A mangueira, a pistola, o cabo de energia 12 volts. Você pode utilizar essa extensão que acompanha, que você coloca direto na tomada acendedor de automóveis ou de moto, como eu mostrei para vocês. Tem um LED vermelho que mostra quando está conectado. Esse cabo aqui que acompanha tem 3 metros. Ou eu posso ligar em outro tipo de cabo. Este é um cabo que está conectado na saída 12 volts da EcoFlow. Eu também posso utilizar e ligar direto. Inclusive, esse é o único ponto negativo que eu tenho a criticar. Faltou um botãozinho, liga e desliga. Quando você estiver utilizando no seu carro, a tomada vai estar lá dentro do seu automóvel. O cabo, você passa pela porta, pela borracha. A hora que você fecha a porta, não tem problema nenhum. Inclusive, vem descrito aqui no manualzinho de instruções. O fio fica pela porta fechada. Então, quer dizer que você não vai ficar entrando no carro para desligar aqui. Você pode desligar simplesmente desconectando. Não tem problema nenhum. Mas você também pode improvisar uma botoeira. Um botão para fazer o liga e desliga. Essa mangueira que acompanha, ela tem uma textura muito boa. Ela lembra assim, não é um silicone, mas ela tem um toque que lembra o silicone. Ela é bem macia, bem flexível, difícil de dar nó. Praticamente não dá nó. Nó que eu digo é torcer. É muito difícil. Você faz essa torção aqui, ela volta sozinha. Essa mangueira que acompanha, ela tem 6 metros de comprimento. É um tamanho bem interessante. Ah, e a outra crítica é no pescador. Como ele é todo de plástico, ele fica flutuando. Aí, ou você precisa colocar aqui algum peso, algum objeto pesado. Dá para colar algum metal que não oxide, com cola quente aqui embaixo. Enfim, ou colar a própria mangueira, o pescador, no balde que você vai deixar reservado para utilizar no seu kit. Esse conjunto funciona muito bem, o conjunto original. E eu vou falar, gostei, viu pessoal? É lógico, não é uma grande vazão, não é uma grande pressão. Mas é para quem tem essa necessidade. Inclusive, fiquei imaginando quantas possibilidades de você utilizar para pulverização de produtos. Talvez fertilizantes, ou até produtos de limpeza, para quem trabalha com ar-condicionado, ou coisas parecidas. Mas quando eu utilizei com essa mangueira aqui da nova forma, inclusive tem vídeo review aqui no canal de vários dispositivos, vários produtos da nova forma. Vou deixar o link de tudo que eu mostrei aqui no vídeo, fixado no primeiro comentário desse vídeo. Como essa mangueira tem uma bitola um pouco maior do que aquela, deu para perceber que teve um desempenho ainda melhor. Essa mangueira aqui, espiral, ela tem 7 metros e meio de comprimento quando esticada. Ela está custando em torno de 40 e poucos reais e tem o cupom de desconto aqui do canal 123Fernando. Vou deixar tudo fixado no primeiro comentário. E tem dela também maior, se eu não me engano de 15 metros. Você pode escolher qualquer um dos dois tamanhos. Essa Snowfan, a bateria, é um sucesso. Nós já temos um vídeo aqui no canal também. Vou deixar os links fixados também. Vou deixar para vocês também os links. Esse filtro aqui, ele é muito importante para você colocar em lavadoras de alta pressão. Alguns modelos da VAP já vêm com esse filtro. Isso daqui evita muitos problemas de manutenção na sua lavadora de alta pressão. Ele tem um filtro interno lavável. Você remove ele quando estiver sujo e lava com água corrente e coloca de novo. E você pode utilizar não somente em lavadoras de alta pressão. Qualquer equipamento que você ache necessário filtrar a água antes de passar. Assim como esse outro filtro. Vou deixar para vocês também. Esse daqui é muito legal. Eu coloquei na entrada de água para a nossa lavadora. A gente comprou uma lavadora nova, aquelas laves secas. E para não ter problema, a gente colocou esse filtro. Ele tem um filtro de inox aqui, lavável também. Isso evita muita dor de cabeça, tá pessoal? Ainda mais se tiver um encanamento velho, antigo na casa. E às vezes vem resíduos que podem estragar a eletrobomba da lavadora. Já essa bombinha aqui, eu não consegui fazer ela ter um desempenho, ela funcionar. O que acontece? Ela liga. Ela é ultra silenciosa. Ela diz que tem uma vazão de 800 litros por hora. 12 volts também. Ela não vem com esses adaptadores, com esses conectores aqui em gato e rápido. Mas é o mesmo padrão de jardim. Só que eles utilizam aquele redutor que geralmente vem junto e a gente não usa eles, né? Não serve para nada. Nesse caso aqui, foram muito bem-vindos. Então eu coloquei, tentei fazer ela funcionar aqui. Não saiu água. Eu ainda não desisti. Depois, com mais calma, eu vou fazer um novo teste. Mas ela é ultra silenciosa. Quer ver? Ó, vou conectar na EcoFlow. Quase não faz barulho, pessoal. Está fazendo um pouco de barulho agora, porque deve ter um resquício de água aqui dentro. Ó. Mas é muito silenciosa. Ó. Quase não vibra nada. Então se ela funcionar e tivesse eficiência de 800 litros por hora, vai ser muito legal. Mas por enquanto não posso falar bem, porque eu não consegui fazer ela puxar água. De toda forma, eu vou deixar o link também, que às vezes você quer pesquisar, ver mais detalhes sobre ela, você pode verificar no anúncio. Fabio, você que indicou pra gente, muito obrigado, eu vou admitir pra você, Fábio, me surpreendeu. Vocês sabem, eu testo e tenho diversas lavadoras de alta pressão, algumas bem parrudas. E eu gosto de vazão e pressão pra quando eu vou fazer a limpeza. Mas sim, a depender da necessidade do tipo de usuário, pra quem não tem acesso fácil à torneira de água, ou até mesmo energia elétrica pra utilizar uma lavadora, é sensacional. Realmente quebra um galho. Tem muitas pessoas que gostam, precisam desse tipo de produto. Se você lembrar de alguma utilização que isso pode ser muito interessante, colabora e deixa aí nos comentários pra gente. Então, Fábio, muito obrigado e a todos vocês também, muito obrigado pelo prestígio e audiência ao nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.